Jim Carrey odeia fazer sequências. O astro só aceitou fazer Ace Ventura 2 porque tinha um contrato que obrigava ele a fazer isso. Até hoje, ele só fez duas continuações de seus filmes, Ace Ventura e Debbie Lloyd, e recusou dezenas de outras. Eu não trabalho com humanos. Aliás, pra aceitar participar do Ace Ventura, Jim Carrey exigiu que a sua banda favorita, a Cannibal Corpse, participasse do filme, e claro, a produção acabou aceitando. A atriz que fez a Melissa no filme morria de medo do macaco do Ace Ventura na vida real. E o engraçado é que quando ela fez a Monica em Friends, ela também teve que contracenar com o macaco do Ross. O roteiro original de Ace Ventura era bem diferente no começo. Ele seria um idiota totalmente desqualificado pro trabalho, e o astro convidado pro papel foi o Rick Moranis, do filme Querida Encolha as Crianças. Um dia, Jim Carrey e o ator Anthony Hopkins estavam conversando e descobriram que o personagem Hannibal do Silêncio dos Inocentes foi baseado nos trejeitos de um réptil, e o Ace Ventura no de um pássaro. Ótimo!